Em cima, matei o cara e chamou o cutscene. Dessa vez parece que me empolgou. Deu certo, galera. Ufa. Não sei o que eu fiz de diferente. Eu matei essaqueles trem de barro amarelo que tinha lá. E depois subi à torre. Vai se atrever a tomar a fortaleza, Danesa. O exército de Alfred esfregará suas entranhas ao longo das ameias. Não viemos atrás de pedra e areia, tem Tedmund. Eu cago pra você e cago pros seus deuses de brinquedo. Não me curvarei feito um vantoche. Eu prefiro a morte. Quanto seu rei nos pagaria pra manter sua cabeça lamorienta grudada no pescoço? Tem um exército vindo do sul nos atacar. E um sacerdote do priorado de Santo Adriano com o Fird. Ah, o Abade Kinebarte? Graças a Deus. Se são só riquezas que você quer, a igreja as tem em abundância. Se os termos forem justos, você será solto. Um baú ou dois de prata por um rato de esgoto borrado. Quieto. Ou não conseguirei impedir minha amiga de cortar sua garganta. Ah! Vá com calma, pagão. E ficou faltando um baú pra trás, aquele da torre na de cima. Quando eu subi pra pegar, ele acabou puxando a luta. Eu não consegui pegar. Então não precisou pegar todos os baú. Você vai morrer pelas humilhações que me fez passar, Danesa. Não se ofenda, Tem. Você é apenas uma recompensa vultuosa pra mim. Você derruba os meus portões e mata os meus homens por um punhado de moedas? Você não tem honra. Chega! Ah. Vocês aí, Mereges, soltem esse bom homem ou que a perrugem os coroa. O que você nos oferece em troca? Suas vidas. Perdemos bravos homens nesta investida. Não será em vão, escravo de Cristo. Vinte baús de prata. Dê o que eles querem, Kinebert. Uma quantia elevada vai esvaziar os cofres divinos. Não vou entregá-la assim sem garantia. Edmund. Está me extorquindo pra poupar minha vida? Você chegou rápido, Abade. Logo depois desses... Desses... Verbes tomarem minha fortaleza. Amando de Deus, Edmund. Estava orando e tive uma visão terrível. Uma horta de hereges. Sua vida em perigo. Uma coincidência que eu considero... De muito mau agouro, Abade. Você... Por que ele vai morrer? Você está bem? Eu preciso... Eu preciso de ar. Ele morreu. Foi envenenado. Não há dúvida. Bem que envenenou ele na luta, né? Ele não pode morrer. Não pode morrer. Veneno? Como foi morrer envenenado nos nossos braços? Muitos reis e paranoicos andam com veneno em tempo de guerra. É uma alternativa à captura ou ao resgate. Que catástrofe! Alfred escolherá outro e... Meu Jesus Cristo, Alfred! Como vou explicar isso tudo ao rei? Seguimos o plano até o fim, Kinebert. Você pode não gostar do resultado, mas nos deve nossa parte do trato. Eu vou te entregar a Paladina. Só preciso de um dia. Pautem a Abadia amanhã que eu... Oh, céus! Esses atrasos estão me exasperando. Vamos abandonar Kinebert. Procurar Fulk sozinhos. Calma, Eivor. Fale com Guidric e libere-o da promessa. Eu te encontro na Abadia de Kinebert. Vocês lutaram como feras vindas direto do inferno, Guidric. Sua promessa está cumprida. Foi bom lutar lado a lado com você contra os cães sarnentos de Wessex. Que a nossa amizade perdure! Esse emaranhado de cristãos e lortes não é nada pra mim. Estou aqui por Sigurd. Eu compreendo. Quando o reencontrar, venha me ver. Vamos comer e cantar. Tendo hidromel e amizade para nos aquecer. Combinado. É a primeira vez que... Preciso tomar cuidado agora. Eivor usa de alguma aliança. Não, agora é só de raiva eu voltar lá em cima. E pegar aquela porra de baú que ficou faltando. Tá porra, com a unidade de inimigo que já tem aqui de novo, velho. Não, nem vem. Tem um monte dos meus aqui ainda, tá? Tem um monte dos meus, filha da espelha. Ah, e a diferença é que eu não vim por aqui. Eu cheguei aqui. Eu subi essa parede. Pô, caralho. Daí eu pulei aqui. Contornei aqui essa parte, né? Porque ele já estava ali em cima. Daí comecei a subir aqui. Quando eu cheguei aqui, comecei a escalar e ele puxou a luta. Na verdade não. Ele puxou a luta quando eu cheguei aqui no topo. Cheguei aqui no topo, mirei para atirar para a flecha e ele puxou a luta. Eu lutei contra ele. E daí quando eu vi que se eu não cutscene, eu comecei a gravar. É, tá maluco, velho. Não era para ter bugado assim não, mas eu perdi quase duas horas aqui. Conta essa desgraça. Acho que eu não vou conseguir dar TP aqui, né? Ah, vou sim. Cara, vou dar TP aqui e encerrar aqui mesmo, é isso. Eu falei que ia tentar no outro dia, mas tentei no mesmo dia, então. Ah, hum. Está quieto demais Onde estão os monjos Ou os homens do abade Encerrar aqui Vamos